A vizinha quando passa com seu vestido grenado Todo mundo diz que é boa, mas com a vizinha não há Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra lá Ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar A vizinha quando passa com seu vestido grenado Todo mundo diz que é boa, mas com a vizinha não há Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra lá Ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra lá Ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Há um bocado de gente na mesma situação Todo mundo gosta dela na mesma doce ilusão A vizinha quando passa e não liga pra ninguém Todo mundo fica louco e o seu vizinho também Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra lá Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra cá Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra cá Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra cá Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra cá Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra cá